O escurinho da favela, no boco da viela Hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na bela Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca Escurinho da favela, no boco da viela Hoje ela vai me mamar, vou jogar leite na bela Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar No boco do meu aca Música